Muitas vezes a nossa boca se torna canal de bênçãos ou de maldições, tudo vai depender do que a gente disser. No caso de um primo meu chamado Léo, suas palavras quase o levaram à loucura, pois poucas pessoas nessa vida já teve uma visão da maneira que ele teve. Meu nome é João Paulo Alencar, hoje em dia eu moro em São Paulo. Nasci e morei até os meus 20 anos numa cidade no interior cearense chamada Tabuleiro do Norte. Praticamente todo ano eu retorno para visitar meus pais e amigos que ainda vivem lá. Meu primo Léo, sobrinho de minha mãe, era um boca suja desde criança. Da boca dele saiam muitas palavras de xingamentos e era cada uma pior que a outra. Minha tia Lourdes, meu tio Bernardo, meus pais, nossos avós e até a professora reclamavam muito com ele por causa daquele comportamento, mas não adiantava. O tempo passou e o menino continuou com mesmos palavrões e xingamentos. Era por qualquer motivo, não importando nem hora e nem lugar. Porém, no ano de 98, ele começou a ver coisas estranhas que fizeram com que meu tio pensasse que ele estivesse enlouquecendo. No mês de junho de 98, no dia da festa de São Pedro, que é o padroeiro da nossa cidade, eu combinei com ele que passaria na sua casa para a gente ir junto para a festa. Léo é um ano mais velho do que eu. Quando eu cheguei em sua casa, tia Lourdes me disse que ele estava no banho. Fiquei na sala esperando ele terminar. Depois de uns 10 minutos, ouvimos um xingamento e depois um grito e passos correndo. Em seguida, Léo chegou na sala. Quando olhei, percebi que ele estava tremendo e suando como se fosse infartar. Naquele momento, ele estava enrolado na toalha e ficava dizendo coisas sem sentido. Falou que tinha um demônio no banheiro da casa dele. Minha tia se desesperou e começou a chorar. Ela correu na cozinha e pegou um copo de água. Tomou e aos poucos foi se acalmando. Minutos depois, ele nos contou com mais detalhes o que tinha acontecido. Segundo Léo, enquanto ele tomava banho, ouviu minha voz e depois um barulho na porta do banheiro. Do nada, a luz se apagou. Como no banheiro dele naquele tempo não tinha box, apenas uma cortina que separava a área do chuveiro do resto do banheiro, ele viu alguém se aproximando. Na hora, ele pensou que fosse eu fazendo uma brincadeira, mas quando foi puxar a cortina, a pessoa do outro lado segurou pelo braço e apertou com força. Na hora, ele xingou, pediu que eu soltasse. Então, com a outra mão, ele puxou a cortina. Foi então que ele viu uma sombra negra se dissipando à sua frente. Por isso, ele só pegou a toalha e saiu correndo de lá. Quando Léo contou isso pra gente, minha tia foi logo dizendo que deviam ser as coisas que ele vivia chamando. Minutos depois, o meu tio e meu outro primo, que é mais velho que a gente, chegaram na casa. Eles estavam trabalhando no mercadinho do meu tio. Tia Lourdes falou o que tinha acontecido. Meu tio, então, pediu pra Léo mostrar o braço e ali tinha realmente marcas de dedos. Ele perguntou pro meu primo se ele queria ir pro hospital, mas ele falou que não precisava. Léo foi pro quarto, se vestiu e foi na festa comigo. Lá encontramos umas meninas e até esquecemos do que tinha acontecido. No outro dia, no entanto, a mancha no braço dele piorou. Começou a ficar rocheada e depois despelou tudo como se fosse alguma aranha que tivesse passado ali, ou mesmo se queimado. Meu tio resolveu levar ele no médico e passou apenas remédio tópico. Dias depois, a mancha desapareceu. Porém, Léo não se exemplava. Ele continuava com aqueles terríveis xingamentos. Menos de um mês depois, aconteceu uma outra coisa muito estranha. Minha tia disse que pela manhã ele acordou e foi ao banheiro escovar os dentes e lavar o rosto. Quando olhou no espelho, não viu seu reflexo. Ele contou que via apenas um fundo preto e que apareceu pra ele um par de olhos vermelhos. Meu primo se apavorou. Quando Tchalur descontou isso pra minha avó, ela chamou Léo e o aconselhou. Pediu que ele parasse de xingar, pois cada palavrão e xingamento que ele dizia era uma fresta da porta que estava abrindo pra demônios. Se ele continuasse assim, aquelas criaturas tomariam conta da vida dele. O caso foi tão tenso que eu fiquei com medo de andar com Léo, mas ele sempre foi um irmão pra mim. Depois de dois meses, mais ou menos, a gente estava no centro da cidade conversando com alguns amigos e umas meninas. Léo saiu e foi levar uma delas, que na época era a namorada dele, em casa. Ela ficava perto do local que hoje funciona no Instituto Federal. Ele foi e ficou um bom tempo por lá. Como demorou, eu resolvi ir pra casa junto com o irmão dele. Só no outro dia eu fiquei sabendo o que aconteceu naquela noite, enquanto Léo estava voltando pra casa. Ele voltava por uma avenida paralela à rodovia, quando ouviu uma voz rouca chamando por ele. Olhou em várias direções, mas não viu ninguém. Continuou andando. Na hora, ele pensou que fosse algum de seus amigos querendo dar um susto e por isso não se importou. Ainda fez como sempre. Xingou um de seus palavrões o que ele pensava ser um amigo. Na mesma hora, ouviu uma gargalhada ou algo parecido. Algumas árvores que ficavam ali por perto começaram a balançar e do nada uma criatura demoníaca se materializou a poucos metros dele. Era como uma sombra alta e negra com olhos de fogo. A criatura começou então a segui-lo. Ele saiu desesperado na direção da rodovia, só parando de correr em frente à sua casa. Chegou gritando e chorando muito. Na hora, meus tios e primos acordaram assustados com a maneira que Léo estava. Meu tio, que não acreditava nesse tipo de coisa, disse que ia levar Léo no médico da cabeça, pois ele estava ficando louco. Tia Lourdes, no entanto, falou que o problema dele eram os palavrões que saíam de sua boca e que isso estava o atormentando. No outro dia, lá pelas dez da manhã, minha tia Lourdes foi em casa chamar minha mãe para que ela fosse com ela na casa de Dona Jovelina levar Léo para benzer. Ela dizia que ele não estava bem, que tinha medo até do menino fazer uma besteira. Dona Jovelina morava no sítio que ficava perto do Olho d'Água. Ela fazia esse tipo de consulta, era benzedeira antiga e também fazia consultas espirituais. Conhecia todo mundo da nossa família. Minha mãe disse que só podia ir na parte da tarde. Assim, combinaram que depois do almoço, elas levariam Léo até lá para ver se Dona Jovelina conseguia ajudá-lo. Quando deu duas da tarde, minha tia, meu tio e Léo chegaram à minha casa. Minha mãe entrou no carro e eu aproveitei e fui com ela porque Léo já não estava bem. Estava com o olhar vazio e cara de doido. Meia hora depois, a gente chegou na casa da Dona Jovelina. Antes mesmo da minha tia falar o que estava acontecendo, ela olhou para o meu primo e disse assim com a minha tia. Sangue de Jesus tem poder. O que é que esse menino está carregando? Na hora, ninguém entendeu nada. Em todo caso, minha tia contou o que estava acontecendo com seu filho. Dona Jovelina levou ele para um quarto que ficava do lado da casa. Acendeu o incenso, pegou um óleo e passou na testa dele. Em seguida, fez um círculo de pólvora e colocou Léo lá dentro. Depois, ela atiou o fogo. Enquanto o fogo queimava, a mulher estava rezando. Ela dizia algumas palavras que eu não entendia e isso durou cerca de 30 minutos. Foi então que percebi que Léo estava numa espécie de transe, Luísa. Tanto que a Dona Jovelina pediu que meu tio colocasse Léo deitado numa esteira que era feita de palha e ficava ali no meio do quarto onde ela fazia aquelas orações. Do nada, Léo começou a chorar. Ele se debatia como se estivesse tendo um pesadelo. Minha tia Lourdes ainda quis acordá-lo, porém Dona Jovelina disse que não podia, pois ele precisava passar por tudo aquilo, senão ele não ia conseguir se livrar do mal que estava acompanhando. Léo suava como se estivesse correndo uma maratona. A camisa dele ficou totalmente ensopada. Um tempo depois, finalmente ele acordou com os olhos esbugalhados, olhando para todo mundo em sua volta. Depois, abriu a boca chorando. Meu tio veio e o levantou. Dona Jovelina ainda fez mais uma reza na cabeça dele, só que essa eu conseguia entender. Era uma reza que eu ouvia na igreja católica quando eu ia na missa de vez em quando. Antes da gente sair, Dona Jovelina entregou para minha tia um vaso com óleo e encomendou que durante uma semana ela e Léo fizessem algumas orações às seis da tarde. Falou que assim o mal se afastaria completamente. Ela falou também que quando a gente chegou tinha uma sombra negra nas costas do menino. Minha tia agradeceu, deixou uma oferta para Dona Jovelina e voltamos para casa. Léo então contou para a gente o que viu quando estava em transe. Segundo ele, tudo ficou escuro, mesmo estando com olhos abertos. Depois escutou uma voz e viu uma luz mais à frente. Ele sentiu que foi caminhando quando viu sair de dentro de um tipo de um túnel um homem alto com roupa estranha. Falou que o homem segurou pela mão e disse que ele não soltasse de maneira alguma. Tinha um piscar de olhos, eles estavam numa serra. Só que não tinha nenhum pé de pau, nem bicho, nem nada, só pedra e uma terra avermelhada. Tinha um fedor que era insuportável, pior do que qualquer carniça animal. Eles começaram a caminhar e foi então que pôde ver mais abaixo um monte de gente sofrendo. Tinha vários bichos devorando aquelas pessoas que gritavam de dor, mas que não morriam. Segundos depois de serem mordidas, as carnes voltavam para o lugar e os bichos as atacavam novamente como se fosse um ciclo de dor interminável. Na hora que ele viu aquela cena, ficou apavorado. Pediu para voltar, mas o homem disse que ainda tinha mais uma coisa que Léo deveria ver. Ele então mostrou para Léo várias criaturas dentro de uma caverna. Elas eram as mais horrendas possíveis. Inclusive, havia um demônio alto com olhos vermelhos e que tinha uma boca enorme, parecendo ser uma sombra. Quando Léo viu aquilo, reconheceu que era o demônio que aparecia para ele. O demônio olhou e quis se aproximar. Porém, o homem levantou a mão e na mesma hora emanou uma forte luz. Por isso, aquele demônio se afastou. Depois, para o desespero do Léo, o homem disse que aquele era o que ele mais chamava em seus xingamentos. Depois, tudo ficou escuro e, em seguida, Léo acordou sem saber sequer onde estava. Foi ali que ele viu os pais, minha mãe e eu, e também Dona Juvelina ao lado dele. Tia Lourdes e Léo fizeram as orações como a velha havia recomendado e ele não viu mais aqueles demônios. A experiência do meu primo foi libertadora, porém traumatizante. Desde aquele dia, Léo não fala um palavrão. Ele compartilha sempre de sua experiência também, quando escuta alguém proferindo tais xingamentos. E depois, vamos lá. Obrigado.